Quando você acaba essa aí você me fala, tá? Como é assim? O que tem que fazer? Dá até vontade de tocar esse sino. E quais são os lances pra essa coleção de Fraude e Canalice? Começando com 10 mil vidas e sonhos destruídos. 10 mil? Do-li-uma? A May adoraria isso. Admito que tenho saudade da May. Sempre odiei essa bengala. É tão brega. É tão brega. Eu entendo, Peter. Mas eu não curto muito heróis se escondendo atrás de máscaras. Acho que parte do heroísmo é assumir seus autos. Vai lá na pasta agora, lá, curtindo. É? Fui eu mesmo. Pelo menos é a heroína. Cria uma nova pasta. Não acabou de aparecer no jornal? Salve esses dois arquivos. Ctrl-C, eles. Ctrl-V e D nessa pasta. Pronto. Quer que eu dê a pau? Me avise quando pudermos começar. Tudo bem. Começando pelo melhor. Uma exclusiva Kakimombako. Lindo. É um Mifune? Exato. O Sr. Fiske tem um gosto apurado. Vocês eram próximos antes da prisão? De uma forma profissional. Fiz várias vendas para ele. Vamos prosseguir, por favor. Essa obra magnífica é um exemplo do efeito tradicional da técnica de pintura Tarashikomi. Os dois Nils são tão imponentes. Dá pra ver porque eu fiz que gostava. Faz o estilo dele. Ele adorava a dualidade. A destruição grita, mas a criação labuta em silêncio. Teve alguma irregularidade nas vendas que você fez pra ele? Não. Não. Claro que não. Não que eu soubesse. Note os entalhos dourados nesse conjunto de chá cerimonial. É que um amigo da promotoria disse que o Fiske vendia obras de arte pra lavar o dinheiro de roubos. Eu não sei nada sobre esse assunto. Ah, eu sei. Só tava pensando, agora que ele foi preso, se você já notou alguma coisa estranha. Quer saber, na verdade eu não tenho muito tempo. Que tal tirar uma foto da capa enquanto dá? Quando eu falei com o meu amigo da promotoria sobre o artigo, ele disse que seu nome era Familiar. Vamos tirar a foto. Fique bem aí. Você não quer mesmo dizer nada? Só que entre nós. Sobre as atividades do Fiske? Acho que seus leitores não vão ter interesse em... Droga. Espere aqui, por favor. Ah, espera aí. Reconheço essa estátua. Tenho que fotografar. Isso não devia estar aqui. Alô? Craig? Consegue me ouvir? O sinal tá péssimo. Craig, eu mal consigo te ouvir. Você tá aí? Consegui. Craig, eu te ligo depois. Querida, por favor, eu acho que é hora de você ir. Ah, eu posso ir ao banheiro rapidinho? Está bem, me siga. Valeu. Esse, esse lugar é uma graça. Pois é, e você nunca mais vai voltar. O banheiro feminino é logo ali. Não demorou. Mas sim, nunca mais vai voltar. Claro, eu já volto. Olá, Craig. Engraçado você me ligar. Porque a repórter que você mandou não está fazendo o artigo que combinamos. Não, ela está aqui agora. Tenho que entrar na sala dos fundos. Se a estátua é o que eu tô pensando, a história ficou bem complicada. Como assim ele precisou remarcar? Se não é sua repórter, quem é essa, Craig? Quem tá na minha casa de leilões? Meu Deus. Não, acho que você não vai resolver nada. Bom, primeiro eu tenho que prender a senhora jornalista investigativa. E depois disso, você vai se ver cu... O Peter me falou disso. O Fiske usava pra esconder provas. Por que os policiais não levaram? Eu sei que essa estátua abre. Mas como? Será que não tem a Unioh atrás deles? Mas parece diferente. Ela deve ser bem próxima do Fiske. O Fiske usava pra esconder provas. Ele está segurando alguma coisa. Dá pra mover a estátua. A pose mais comum é poder latente. Boca fechada, braço esquerdo abaixado, palma direita virada pra frente. Boca fechada, braço esquerdo. Acho que essas peças se mexem. E se tentar virar a cabeça? Boa. Tá quase. Mas ainda falta uma parte. Já vi isso antes. Já vi isso antes. Tem algo errado. Boa então. Boa. Boa então. O que é isso? O que é isso? O que é bafo? O que? O que é isso? 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 Não. Tipo, eu já enfrentei espectros, mas tecnicamente espectros não são fantasma. Todo fantasma é um espectro, mas nem todo espectro é um fantasma. Ah, parece que tem a ver com eletricidade, não fantasma. Beleza. Enfrentar fantasmas continua na minha lista. Tem galo aqui! Ruminata demais! Esercizio diário feito. Hum, parece antigo. Eu conheço alguém que pode me ajudar a rastrear isso. Mas é trabalho pra depois. Eu falei com o Craig, você não é a repórter que lhe ia mandar. Você nem trabalha na Heritage Arts. Nunca falei isso. Oi, Mary Jane Watson, Clarim Diário. Você, você não vai escrever uma linha sobre o que viu aqui. Pra ficar registrado. O que sabe sobre a pasta que os mascarados roubaram? Mas, eu, eu não... E o dinheiro de todos os bens roubados que o Fiske lavou na casa de leilões? Seu editor vai se ver com o nosso advogado. Perceba! 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 Nós temos 2-11 em transporte. Vamos lá para o centro central. Um par de suspeitos aqui. O Nick? E os últimos seis meses nunca existiram? Não, você tem que liberar pra... Pra abrir a outra, hein? Você tem que acabar com as daí primeiro, antes de ir por esse mapa. Desde quando que viram um restaurante italiano? Ah, sei lá, mas que bom que tem essa batata. Pois é. A melhor da cidade. Depois, replama não. Tá bugando o Rob. Então, como vai tudo no Clarim? Hum... Bom... Recebi uma mensagem em caixa alta do Rob sobre a minha palhaçada hoje. Tenho uma reunião com a equipe jurídica. De novo. Ah, assim que ele lê a sua matéria, é promoção garantida. Então... Esses mascarados. O que acha? Só coisa de rotina. E você? Hum... Acho que tem algo maior por trás. Não vamos falar só de trabalho. E como vão as coisas? Conseguiu ser promovido? Não, mas estamos prestes a fazer algo incrível. Sabe que a Oscar te contrataria, né? Uma ligação do Harry? Claro, mas... O trabalho do doutor vai ajudar milhões. Eu... Eu tô bem onde quero tá. Onde devo tá? Parece quase mais importante que o outro emprego. Eu nunca ouvi você falar assim. Muita coisa muda em seis meses. Por que me chamou aqui, Peach? Sabe, só um... só um jantar entre amigos. Amigos? É o que somos? É... Bom, podemos ser, se... 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 se você quiser. Tem uma bela bagagem aqui. É... tem, mas... É tão ruim assim, bagagem pode carregar coisas boas. Tipo, é... dinheiro e... chaves e... Hidratante de amor. Lembra por que terminamos? Isso é uma pegadinha, não é? Salvo pela sirene. Te ligo depois? Vai. Adorei ver vocês juntos de novo. Sempre foram meus preferidos. Adorei ver vocês juntos. Ah, peraí ver você. Oi, sou eu. Qual é a criatura que você está indo a acontecer? Parece que o nosso velho amigo, Herman Schultz voltou ativo. Um shocker? Ele não tá encontrando... ...ele não tá encontrado. Não. Não, não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. 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 Condicional? É... Bom, acho que não rolou. Mas relaxa, o Herman é só o molengão. Ele vai estar de volta a Riker pra dormir. Acabei de jantar com a minha ex depois de salvar ela de criminosos mascarados. E agora eu vou detonar um maníaco que usa ondas de choque pra assaltar pessoas. Que vidinha mais comum a sua, Peter Parker. E aí E aí E aí Eu só queria me certificar de que você não deixou nenhum equipamento que construí para o seu amigo no laboratório. Eu não me importo com eles, mas se conselho aparecer novamente. Não esquenta, doutor. Me certifiquei de não deixar mais nada aí. Mas eu sei que meu amigo agradece muito a sua preocupação por ele. Tem uma galera que não gosta muito dele. Aquele paspário do Jameson e sua manada de Bulls? Por favor. As pessoas que conseguem mudar o mundo são aquelas que não deixam gente como ele atrapalhar. Pessoas como nós. Falou aí disso, doutor. Que coisa. Isso vai doer. Ah, adoro espalhar os valentões. Obrigado. Acho que eu vou ficar bem. Agentes, respondam. Testemunha relatou o tráfico em curso. Agentes nas proximidades. Dirijam-se a Bryant. Sexta aí! Sexta aí! Sexta aí! Esse é o calo mais alto. Não, mano. Uau. Peguei! Atenção, todas as unidades. Sequestro reportado. Dirija-se para Grand Central. Câmbio. 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 Eu não vejo o que aquilo ali, né? Câmbio. 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 a irmã pelo menos fala comigo para isso é interessante é o que o pessoal atende como choque agora pronto vamos conversar eu sei que chega beleza já falei assim você sabe que a polícia está te vigiando tipo todo mundo sabe que você é meio burro mas eu não achei que fosse tão burro você deve estar desesperado ou seja você não está roubando só para si mesmo deve estar trabalhando com alguém ou para alguém pode me contar quem é agora ou eu posso te socar até você contar depois você decide vai 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 agora fica quieto fica quieto ai meu Deus vamos fugir de novo ai meu Deus eu vou fugir de novo Eu não acertei ele. Eu acho que agora eu tenho um tempo livre. Talvez seja uma boa hora pra pesquisar sobre aquela máscara. Ah, é a MJ. Oi, MJ. Você tá atrasada. Tô acompanhando as notícias. Parece que se divertiu bastante com o Shocker essa noite. É, ele tava mais combativo do que de costume. Enfim, valeu mais uma vez pelo jantar. Quanto eu te devo? Quem sabe um favor? Ainda tem aquela máscara da galeria? É, na verdade eu tava indo agora mesmo pro Centro Festa pra perguntar pro Martin Lee sobre ela. Martin Lee? Por quê? Tá quase amanhecendo. O Sr. Lee vai tá aqui em breve. Um lanchinho seria ótimo. O Sr. Lee normalmente tá no seu escritório agora. O Sr. Lee está no seu escritório. Um lento andar na mão. Não. Peter! Como posso ajudar? Desculpa atrapalhar, Sr. Lee. A minha amiga Mary Jane é repórter. Tá escrevendo uma matéria sobre arte importada e ela achou isso. Ela queria a opinião de um especialista e eu sei que você fez um curso. E é a primeira vez que vai servir pra alguma coisa. Vamos ver o que é. Interessante. Onde ela achou? Ah, não sei direito. O que é isso? A cópia de uma máscara de ópera chinesa. Não vejo uma há anos. Esse símbolo pode ser traduzido como demônio. Demônio? Meu pai lia histórias de terror com essa máscara e esse símbolo quando eu era novo. Eu morria de medo. Peter, escuta. Essa máscara... Pode estar ligada a gente perigosa. É melhor a Mary Jane fazer outra matéria. Você acha que vai dar problema? Ah... Eu não sei. Por que arriscar? Eu não sei. O que é isso? O Senhor Lee. O Senhor Lee foi assustado. Eu nunca tinha visto ele assim. Ele disse pra você esquecer essa história. Eu nem pensei. Você acha que o Senhor Lee sabe mais do que está dizendo? Eu acho que ele só teve um flashback estranho ou sei lá. Eu sei que a infância dele foi bem traumática. É, pode ser. Demônios, é? Nome legal. Tá, eu tenho que começar a escrever. A gente se fala. Isso deu tão certo quanto eu imaginava. Peter, você tá tão magro. Dá-se ali. Eu nunca me sentia segura no outro abrigo. O que é isso? Estou na arma, Peter. Quem dera se pudesse usá-la. Então, o doutor precisa de mim no laboratório. Vamos fazer uns exercícios de Spidey pela cidade. Todas as unidades civis presas em veículos após acidente grave. Agentes perto da Bowery, respondam. Tem alguém preso naquele carro. Peter, ouviu-se com o Sr. Lee? Ele parecia preocupado. Você está correndo algum risco? Ah, é só uma história que a Mary Jane está investigando. Não se preocupe, eu vou pedir pra ela tomar cuidado. Por favor, me diga que reataram. A gente está se falando de novo. Eu te ajudo. Calma. Tem alguém dentro do carro. Tá preso por destroços. As vítimas não correm mais risco. Agora eu vou deixar os paramédicos trabalharem. Você é ele mesmo? Não é para o carro? Alô? Peter, é o Dr. Octavius. Ah, oi. E aí? O cabo texidor está aqui para experimentar. Eu esqueci completamente. Digo, não completamente. É que... Bom, eu chego logo aí. Ah, esses atrasos já começaram a virar rotina. Vamos, Parker. Você é melhor que isso. Ah, ele tem razão. Como eu perdi a noção do tempo? Preciso ter mais cuidado com os meus queridos fãs. Você é um verdadeiro herói. Oi, May, como eu ia dizendo, não se preocupe com a investigação da MJ. Ela vai ser bem cuidadosa. Por favor, me diga que reatar. A gente está se falando de novo, devagarinho. Espero não ter irritado o Sr. Lee. Ele só está preocupado. E fiquei até comovida com a preocupação dele. Sabia que ele gostava de você. Ele admira a sua dedicação para ajudar os outros. Acho que você lembra ele de quando era mais jovem. Órfãos e muito inteligentes. Olha, a admiração é recíproca. Seu chefe é bem legal, May. Vou dizer isso a ele. Te amo, Peter. Esse é de melhor. Atenção, unidades. Tráfico denunciado. Precisa de um agente. Suporte ao norte da Halton. Atenção, unidades. Linda. E aí? Spider! Eu vi a captura. Carvalheiros, vamos ter que pedir que se retirem da loja. Basta! 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 O que é isso? Tem que ser bem maluco pra assaltar uma loja numa cidade protegida pelo Spider-Man. A polícia tá vindo. Eu não sou tão mal visto quanto antes, mas pra que arriscar? O que é isso? O que é isso? Tá tudo bem, senhora? Carmen, e eu tô bem. É o meu marido, Rodrigo. Ele anda estranho e eu descobri que ele tá saindo com uma mulher. Boa, olha, eu não sou a melhor pessoa pra ajudar com problemas amorosos. Não é isso. Eu acho que ela tá envolvida com gente ruim. O Rodrigo pode tá encrencado. Ele tá com medo, mas não me conta nada. Posso dar uma olhada. Sabe quando vai ser o próximo encontro deles? Na noite, no centro de desintoxicação em Greenwich. Tá bom. Fica calma, Carmen. Vou descobrir o que tá acontecendo. O centro de desintoxicação não é longe. A Carmen me mandou a foto do Rodrigo. Vamos ver se acho ele. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É o Rodrigo. Ele tá nervoso mesmo. Essa mulher não parece uma namorada. Vou tirar uma foto pra ver se a Carmen reconhece. Melhor não esconder nada. Ângulo ruim. Tenho que centralizar. Acabou a minha vida. Muito bom. Interessante. Consegui. Parece bom. Lembre-se, não conta pra ninguém ou eu faço a ideia. A chega de venerar heróis por hoje. Até mais, Spidey. Planta. Parece algo importante. É melhor seguir a Chantagista e ver até onde isso vai. Cara, tô enviando a foto pra você. Essa mulher te lembra alguém? Não. Eu nunca vi ela. Do que eles estavam falando? Parece que ela tava chantageando ele. Ela falou algo sobre planta. Meu marido trabalha na segurança de um cassino em Atlantic City. Ela pode tá planejando um assalto, mas vou precisar de mais provas antes de fazer alguma coisa. Me avise se eu puder ajudar. Beleza. Vou ver pra onde ela tá levando a planta. Eu te dou notícias. Mais uma vítima ou um cúmplice? Preciso tirar fotos. Não consigo um ângulo bom pro cara novo. Não dá pra ver nada direito. Muito bem. Ok. Fiquei sabendo que esse pessoal pode acontecer. Já não era centeno. Conseguiu? Sim. Por aí na prova. Logo que ele viu a foto, vai de que existir. O Rodrigo sempre foi um otário. O chefe vai ficar contente. Deixa ver a planta. Agora eu gostei de ver. É o provisor. Melhor evitar essa área. É o provisor da minha mão. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Se tuge um ângulo melhor. Aqui é um ponto fraco. Aqui é um ponto fraco. É o professor. Isso. Tem que ir. Não posso deixar o chefe esperando. Hoje vai ser a nossa grande jogada. Pode apostar. Quantas pessoas estão nisso? Tenho que seguir ele. Ele vai me ver no metrô. Preciso acompanhá-lo daqui de cima. Onde ele vai? Vamos ao sistema do metrô. Onde ele vai me ajudar a descobrir o que eu não despedirão. Carmen, a chantageista se encontrou com o cara embaixo da linha do trem. Ele parecia conhecer seu marido. Estou enviando a foto. Homem-Aranha, raio-x. O melhor amigo do Rodrigo da faculdade. Ele foi para a prisão faz uns anos. Vamos lá. Acusado de assalto. Planta do cassino e ficha suja. Não é uma boa combinação. Preciso descobrir quem mais tá nisso. Se eles vão atacar o cassino, precisam de um piloto de fuga e de um arrombador de cofres. Adoro filmes assim. Deu pra notar. Te aviso se descobrir mais coisas. É o fim da linha. Melhor ir pra saída do metrô e esperar ele sair. Ele tá indo pra aquele edifício comercial. Tchau. 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 E os nossos no quadro branco. Marque suas posições no mapa. Você pegou o Roman pra dirigir? Ele é muito bom. Filho do meu irmão. Pode confiar. Enfim, está feito. Ele já foi buscar o nosso arrombador de bombas. Certo, o Roman está pronto. E a gente está atrasado. Vamos. Eles estão indo. Já tenho todas as provas. Só preciso parar aquele carro. Estou perdendo eles. Ah, uma mozzarella. Não é? Não! Não! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ok, eu não tenho um bom go Melhor foto de chaminé que já tirei. Bom, a estação do Harry impediu uma calamidade pública. Vai ser difícil, Oscar, argumentar que não é útil. Spider-Man, choque... Escapou. E agora ele tá roubando um banco na 31ª Leste. O que aconteceu? Ele não tava atrás das grades? Estava. Mas um dos guardas simplesmente foi até a cela dele e abriu e devolveu a roupa dele. Eu sabia que o choker tava trabalhando pra alguém. O que o guarda falou? Eu queria poder perguntar, mas ele morreu. Quem fez ele soltar o choker não quis deixar pontas soltas. Droga. Pelo vídeo de segurança, parece que o guarda estava num tipo de transe. E pode ser iluminação, mas parecia que os olhos dele estavam brilhando. Um desce, Bart? Tarde, pode lhe dar perigo. Um desce, Bart? Tarde, pode lhe dar perigo. Vai treinar perigo! Um desce. Um desce. Parece que os peixes estão com uma infecção bacteriana. É melhor cuidar disso antes que infecte os alimentos. Achei um spray antibacteriano no laboratório para curar os peixes. É só borrifar na água. E rápido, antes que as pessoas fiquem doentes. Primeiro passo e até o cais. Aposto que o que está dentro daqueles barris gerou problema. Tenho que tirar eles da água. Pode me chamar de amigo da vizinhança ou lixeiro. Esses barris são mais espertos do que os caras que eu costumo enfrentar. Se eu espalhar por igual, a corrente da água vai dispersar por aí. Preciso cobrir uma área maior. Os peixes vão passar para outros peixes. Isso é ótimo, porque eu não tenho como usar teia na água. 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 e mais barris com certeza é a fonte das bactérias vou dar um jeito meu deus é uma coisa boa desses barris eles não me dão um tiro a compensação acho que eles não gostam das minhas ironias tudo limpo pra aplicar venham cá peixinhos isso é bom pra vocês por isso eu nunca tive um aquário aposto que alguém vai contar isso pro jameson como um espaço de um lugar para examinar meus amiguinhos e ver se estão curados tudo limpo bom pelos padrões do cais nós impedimos uma epidemia antes de começar vai ser difícil parece que oscurope dizer que a citação não tem importância tem a pena com um barris com tem a pena com um barris com que eu venha com um barris com nada e aí e aí e aí Unidades disponíveis, possível tráfico de drogas reportado. Agentes, dirijam-se para o Long Ganker. E aí? 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 oi amigão essa estação testa matéria particulada no ar bom deve ter algum termo científico para isso mas ela fazia o excesso não é bom e as leituras são preocupantes mas inconsistentes só vou descobrir mais testando as emissões perto daqui lá não sabe o problema agora é outro o o aparelho de uma nova páscoa melhor verificar e essa saída de vapor é um bom lugar para começar e tem alguma coisa errada aqui melhor verificar oi 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 apointe fazer isso aqui oi 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 aonde fazer isso aqui o e aí Amém. Mercúrio, ligado a mais alguma coisa, não sei o que. Mas o que você fez que agora você está sabendo controlar? Isso certamente não afeta só um prédio. O que você fez que agora você está sabendo controlar? Ué, não, depois de tanto andar no avião você sabe que eu estou lá. E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que uma amostra diz ou me diz. Você tem que fazer aquelas paletas ali, ó. Só que isso aqui, eu não sei o que é isso aqui, não. Ah, entendi. Tem ácido nítrico também. E mais alguma coisa. Estou no caminho certo. Só preciso continuar seguindo o rastro. Meu Deus. Toda a vizinhança corre perigo com isso. Puts, que cheiro horrível. Vamos ver o que é isso. Não, não, não. Três, cara. Tchau. 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 Amém. Olha lá, o ponto tá lá, eu tô indo reto, quer ver o ponto mudar? Fica vendo. Não tô fazendo nada. Vai mudar pra cá, ó. Olha lá. Tá, ó, mudou. Ai, quer ver? Vai sair da zona, ó. Tô continuando indo pra onde tava o ponto. Ai, agora vai pro caminhão. É, tinha que ter completado essa missão do caminhão. Só que agora vai dar certo que eu vou terminar do caminhão, né? Não sei se vai dar certo pra ver se de novo. Ai, meu Deus. Aquele grosso ali não dá, mano. Ó, pegando estreado. Por isso também, 30 bilhões. Stop. Não sei se Por que isso não me é estranho? Etanol, isso me parece familiar. Liar, mercúrio, nitrogênio e etanol. Tenho que voltar ao rastro. Tchau. Acho que descobri o problema. Preciso limpar tudo rápido. Vou ter que fazer uma bagunça para arrumar a bagunça. Vou ter que fazer uma bagunça para arrumar a bagunça para arrumar a bagunça para arrumar a bagunça. É muito bom. Se quiser MAJOR. Eu não tô acertando. É muito bom. Pronto! Fechar a grade com teia deve impedir mais vazamentos. Podia ter sido muito pior. A estação de pesquisa do Harry mostrou porque deve continuar funcionando. O pior é a load, né? Completou outro caminhão? O pior é a load, né? Completou outro caminhão? Dava um save lá. Não, pode ir para a próxima. Não, salva agora não. Deixa. É quando você teleporta, né? Que vai dar BO. Não. Cadê o do avião? Sumiu? Hã? Não, espera aí. Abandonou a missão, mano. Espera aí, peguei a missão agora não. Peguei, não peguei não. Você estava com a missão aberta. Você não está lendo, não? Tomara que não bugue mais, né? Se eu fosse você, de vez em quando eu ia chegar e dava um... Um save lá. Segurança. Que negócio lá da pasta. Deixa ok pronta. Quantas horas? Ele vai comprar isso aí? O que vocês não têm saber, mas que minhas fontes confirmaram é que os criminosos estavam de máscara, rostos medonhos e demoníacos. Mais um exemplo do surto de criminosos mascarados iniciado com o surgimento de mais lágrimas. Quero ouvir sua opinião. Você está no ar com o J. Jonah Jameson. Tá, eu entendo, mas o Spider-Man deteve esses caras hoje. Dizer que ele é igual só porque usa máscara não é... Mas nem tarde é tarde. Tipo, é preconceito. Hoje é terça? Ali costumava pensar tarde. Tu, deixa eu te ensinar uma coisinha, meu amigo. Preconceito é pré-jugar uma pessoa antes de saber qualquer coisa sobre ela. Eu sei tudo o que eu preciso sobre o Spider-Man. Ele corre por aí espalhando calça, usando uma máscara para não ter que pagar por suas palhaçadas e uma fantasia chamativa para alimentar seu ego gigante e insaciável. E quando uma pessoa é desequilibrada e vê toda essa tensão, o que ela faz, começa a imitar ele, minha gente. Isso está destruindo Nova York. Pergunta ela aí se está aberta. Herman, há quanto tempo. Eu não sou advogado, mas eu acho que tem a escola condicional. Deixou já? Será que o trem vai ficar aberto até meia noite? Opa, acho que estamos presos daqui. Quer brincar de verdade ou desafoou? Não? Que tal, cara? Parece ser soco na cara. Uou! Suas manopolas ficaram tecnológicas, hein? Como quiser. Quer lutar? Vamos lutar! Cara, eu não vejo a hora de te prender de novo e falar de ciência. Lembra da nossa primeira luta? Eu sou sope, idiota, você só idiota. Você fala demais. Bom, isso é questão de opinião. Tipo, tem algum padrão métrico do quanto uma pessoa deveria falar? E que determina a proporção ideal de falar versus não falar? E também, como se mediria? Palavras por minuto? Sílabas por segundo? Ou é mais quantas palavras? Já, agora eu posso fazer mais estrago. Por que você está fazendo isso, Herman? Porque se não quiser assim, vou me matar! Encomenda pra você! Diz aqui! Se você abrir o jogo, eu te ajudo. Você quer mesmo me ajudar? Então deixa eu pegar o dinheiro! Foi mal, não vai rolar. Fica parado! Fica parado! Fica parado! Fica parado! Fica parado! Sabe, as pessoas nem usam mais banco. Você deu sorte de encontrar algum dinheiro. Se você quer mesmo assaltar bancos... Tenta mexer com ações. Isso tá na moda. Para, para, para! Qual é, Herman? Se você me disser pra quem tá trabalhando, eu te ajudo a fazer um acordo. Se eu falar, eu morro! Eles deixaram isso bem claro! Isso vai doer. Você tá me assuntando, Herman. Você não costuma ter medo das pessoas. Eu nem sei se esses caras são pessoas. Pode ter qualquer coisa por trás das máscaras. Espera, você disse máscaras? Caramba. Caramba! Tá. Pega isso com a cara. Esses mascarados, pra que eles querem o dinheiro? Eu sei e nem ligo. Quando eu acabar o serviço, tô fora. Se desistir agora, a gente te protege. Nem pensa. Você não viu o que eu vi. Faz o que? Seu filho da... Dá a última chance de desistir. Agora é sério mesmo. Hora de se mexer! Tentar outra coisa. Agora é a última, última chance. Sério! Desculpa, Emma. Você provocou essa ruína. Literalmente. Ei, o que tá acontecendo? Eu tô com medo e desesperado. Esses demônios, de repente, estão por todo lado. Beleza, Yuri. O choque... É todo seu agora. Muito bem. Temos uma cela especial pra ele na balsa. Vamos garantir que ele fique preso desta vez. Aliás, eu tenho quase certeza de que ele tá trabalhando pra gangue de demônios. Gangue de demônios? Parece uma manchete do Clarim, diário. Não. O Clarim é uma agência de notícias muito decente. Eu não chamaria aquilo de notícia. Olha, eu soube que eles têm repórteres muito bons. Enfim, você teve mais relatos de demônios... Homens de máscara? Eu te retorno. Aliás, quanta bagunça você fez naquele banco? Você não vai querer saber. Ah, não devia ter perguntado. A briga com o choque do Gomu. Tá na hora de ver o que anda rolando na cidade. Olha só pra isso. Metade das torres de alerta já estão funcionando. Quando o agente Spider está no caso, faça chuva ou faça sol. A missão é com... Não, não, não. Não. Ela nunca vai admitir, mas a chefe estava... ...feiçoando ao agente Spider. Sua indiferença casual ao pensamento... Licença! Mensagem do doutor. Peter, acho que me precipitei quando sugeri que procurasse outro emprego. Eu tenho um plano. Mas me dê algum tempo. Nossos dias de inventores ainda não terminaram. O indomável Otto Octavius. Que ótima notícia. Espero que o plano dele funcione. No negócio não tem não? No... Na iFood? Uai, deve ter. Só que tem que pedir rápido. Tem que fechar a hora. Que é muito caro no iFood se tem... Não, não. Não, não. Tem que ser caro no iFood. Tem que ser caro no iFood. Tem que ser caro no iFood se tem. O que é isso? Você está pensando no que eu estou pensando? Uma guerra de gangues? Vamos tirar proveito disso. Tem alguma propriedade do Fisk que não foi atacada ainda? Deixa eu ver. Reportaram muita atividade em um dos estaleiros dele em Portside. Olha o Yuri, pode conferir. Eu tinha um Daniel e o bichinho. E aí 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 o que o Fiske faz nesse estaleiro? Atenção todas as unidades solicitando reforços para agentes sob ataque, prossigam para Ciclomar câmbio. Monta aí. Vai aqui. Você quer palha lá ou não tinha ido? Não tinha ido. Tive esquecido como eu amo fotografia. Desculpa. Fique na descrição. Fique na descrição. Falando. Minha cara. Criqueta para ser depois? Por favor. Tchau, tchau. Tchau.